oi eletrônico de monte e esse rádio é um quanto o rapaz não está fechando e tem uma câmera é mais antiga acontece a gente não conhecemos aqui o canal através de você é né a É a feira? É a feira. Aí, ó, que legal. Vimos através de você, hein? Sua esposa e seu... Meu sogro. Teu sogro, aham. Show. Aí, ó, o portalzinho já tá aí. Minha mulher não perde um. Que legal, gente. Obrigado pelo apoio. É que eu digo, eu continuo por causa disso. Nós vivem dando like lá. Não importa se são milhões de pessoas, que nem os caras focam em milhões, não importa se são duas, três pessoas, importa esse amor assim que as pessoas têm, sabe? Coisa simples, né? Ah, tem o que uns... E aí, meu irmão, tudo bom? Quatro e cinco meses que nós vêm aqui, né? Aí, ó. Que eu sigo, nós estamos seguindo você quase uns sete meses, oito meses por aí. É por isso que a gente continua, porque você tá agrandando... Eu penso assim, se você agradar uma pessoa você já tá no lucro, já dá uma satisfação no coração, né? Entendeu? Isso aí. É o combustível pra gente, né? Aí, ó, a Feirona tá... Muito forte. 20 aqui, 10 aqui que você ganha. Se eu perguntar uma coisa, você não vai brigar comigo? Não. Por que você tá descalço? Cara, que eu sou da roça, eu não aguento muito tempo... Aí, ó, tá vendo? Eu falo você que essa feira... Aí, ó, essa feira é lugar de gente raiz, né? Fala a verdade. Aí, ó, aí, ó. Até o portalzinho. Até o portalzinho. Cara raiz, né? É o saco bom, barato. Aqui nós compramos, nós vendemos, nós financiamos até dez vezes no cartão, cê jura. Quer comprar coisa barata, qualquer tipo, diversidade e variedade de produto, é na Feira da Pedrinha. Aqui... Nicolombo, lombo! Isso aí. Nicolombo, lombo! Isso aí. Tamo junto. Você sobra daqui a pouco, você pega lá? Boas vendas. O DJ. E aí, DJ? O que que conta de novo hoje? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas tá meio desanimadão... É, né? Acho que vai chover, né? Aquilo que você tá falando, né? Às vezes tem domingo que é mais um passeio, né? O que que ele falou? Valeu aos dois! Aproveita, abrindo, cinco reais! Negociando, negociando. Duzentos e oitenta. E aí, mais no cabide. O tamanho é que o chão? Tira o dez cada um. Aí, ó. Tá difícil pegar o fijão de 130 cada um pra pegar nada. É difícil, né? Não dá. Não, é difícil. Deixa aberto aí. O que foi a semana? Foi bem? É, estudou bastante? Fez tudo certinho lá? Sim. É? Só que segunda-feira eu tenho prova, né? Daí... Daí você tá aqui na feira e não tá estudando, né? Eu gosto de prova de matemática. E se a tua professora vê isso? Mas, Celso, você acha que vai dar conta lá? Vai, né? Mas de tarde você dorme um pouquinho. Depois você faz o dever, né? Estuda. É... O que que tá acontecendo aqui, Raquel? Ah, sem o like tá acontecendo aí o portalzinho tá falando que não tá conseguindo ler o livrinho ali, né? Ô, portalzinho, e esse livrinho aí, cara? O que que tá escrito aí? Tá escrito em inglês, cara. Ô, Nardão, lê pra ele, Nardão. Eu também não sei ler inglês, cara. Só você que sabe aqui, né? Você sabe, Raquel, ele é inglês? Não, né? O Nardão sabe. Ele já foi piloto de avião. Olha, eu não conta, não. O Nardão foi piloto... Ô, Pato. O Nardão sabe falar em várias línguas, sabia? Mãe, e tá porque ele não lê ali. É bilíngue. Ah, bilíngue? O homem é trilíngue. Olha o tamanho da língua do homem. Ô, Nardão, que história que é essa aí de bonequinha aí, cara? Tá, portalzinho, mas o que que tá escrito nesse livro? O Nardão quer dezão pra ler. Nossa, Nardão. O Nardão é tudo dinheiro, Pato. Você viu? Dezão pra ler. Ah, cara. É, Nardão, você tem que parar com esse negócio de tudo dinheiro, cara, né? O que importa também é a amizade. Lê pro portalzinho aí. Tá doido, gente? Ó, eu vou descer. Eu tenho coisa pra fazer lá pra baixo ainda. Vocês ficam aí. Depois vocês sabem o caminho, tá? Nardão. Acho que é por causa que a letrinha aqui é muito pequena. Ah, só pode. Ah, mas ele dá um jeito, esse Nardão aí. Não, e agora diz que aquela atrapalhada ficou tudo no passado. Tem que dar uma chance. Tem que dar uma chance. Não, merece. Ih, mas azedou, porque tem que dar uma... Tudo bom, Neuza? Aí, ó. Vem. Tem que dar uma chance pro ser humano, né? Entendeu? Sim. Sim, mas agora azedou esses caras humano. Putz. Mas é, vale, né? Porque dá uma chance, já tá melhorando, já tá, né? Pelo menos tá mais sociável agora, né? Sim. Aí, ó. Isso aí. Gente, eu vou descer lá, tá? Raquel, toma conta dessa turma aí, tá? Até domingo, se Deus quiser, eu venho aí. Tá, Pato? O Pato hoje trouxe pouca coisa, que saiu nas pressas lá, né? Trabalhou até tarde, não deu tempo de carregar. Mas tá lá, as portas estão abertas lá. Tá abertas lá, já? Tá. Aí, ó, pessoal, manda mensagem pra esse homem aqui, fala, ó. Te vi no portal anos 80, entendeu? E se tiver alguma coisinha barata aí pra ajudar esse homem aí, ele tá na luta cuidando da esposa, da filha e do menininho, né? Tá, tá garimpando. Esse homem aqui é um homem que garimpa porta a porta pra comprar as coisinhas dele e revender. Dá uma força pra ele aí. É, tiver alguma coisa barata na tua casa aí, fala, Pato, vem aqui, vou fazer um lotezinho pra ser barato aqui, pra ele poder comprar e trazer e revender e ganhar o dinheirinho pra cuidar da família dele aí. Vamos lá com o maior carinho, atender bem o cliente lá, avaliar na melhor... Pessoa de confiança que você pode pôr dentro da tua casa aí, que não vai ter problema nenhum aí. Tem nada que desabone. Um pedigre é grande, que é de raça. Isso aí. E o pessoal? Aí, ó, a parceria aí, o portal anos 80. Curta, compartilha e comenta com a gente lá pra... Porque às vezes a pessoa tá lá com umas coisas, uma dispensa cheia, um sótão cheio lá, um porão e quer se livrar e aí você leva o material e ainda limpa o local, né, Pato, que você tava falando, né? E do destino correto pras peças. Pras peças, né? Um ambiente... E justamente, não vai fazer que nem muitos caras que pegam dali, vê o que presta e já joga, né? Óleo de cozinha, tem destino correto, não é jogar no rabo, não é jogar na natureza. E o que você não presta, que você tava falando, que você... Eu vi até você comprando os sacos pretos ali, que você põe pra pôr no lixo certinho, né? Sim, sim. Não, tudo destino correto, como a lei ensina a gente a fazer. Isso aí, pessoal. Manda mensagem, que o homem fala, Pato, eu tenho uns negócios pra te doar aqui pra você fazer o teu dinheirinho aí. Tamo junto, meu irmão? Obrigado, tá? Ah, Domingão, tamo aí. O que aconteceu, Ricardo? O que aconteceu? É, eu quero de fazer sim. Ah, ele resolveu ler? É... Olha, ele tá lendo, mas não entendi nada. Peraí. Ué, Nardão, resolveu ler agora? Não entendi nada. Olha, o mapa do tesouro, ele quer só pra ele. Ah, Portalzinho, você tá doido, cara? Diz que não tá conseguindo entender. Ih, mas também, o livro tá de ponta cabeça, homem. Ué, Nardão, eu não sei do nada. Ó, vocês se viram aí que eu tô indo embora, tá? Depois encontram vocês lá no carro, se vocês quiserem pra casa. Tem alguma coisa ali, indiferente? Ah, esse aqui é o quadrinho daquele menininho lá? Uhum. Aí, ó. Cadê ele? Não veio hoje? O outro pequenininho lá? Não. Aí, ó, que bonitinho, ó. Isso aí, ó. Dormiram demais hoje. Dormiram muito, né? Mas hoje tá meio lento o negócio. Ele também fugiu também, de novo. É, né? Ah, vamos falar do canal de vocês lá. Como é que chama? Que é lá? De volta ao passado. De volta ao passado. É... No YouTube. Aí, ó, pessoal. Ele tá começando o canalzinho lá. Tá lá a Raquelinha brincando lá. Vi até um short de você desfilando aqui, né? Aí, ó. Eu vi lá. Os seis garimpando. Os seis garimpando. Dá uma força pra eles lá. Eu vou pôr... Eu vou pôr o link na descrição do vídeo. Vocês entram lá e dão um like lá. Ajuda lá e se inscreve no canal dele lá. Ajuda ele lá que ele vai pra cima lá. A Raquel vai gravar, né, Raquel? Né? Isso aí. Isso aí. Tamo junto, gente. Valeu. Vamos pra cima que é tudo nosso. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.